Quando o Senhor disser A tempo ela te espera Vivendo em grande sofrimento Vá buscar minha amada Ela espera por este momento No abrir e fechar de olhos Os mortos em Cristo ressuscitarão Os vivos serão transformados E arrebatados deixando esse chão Juntos então subiremos Executando uma nova canção Com Cristo então voaremos Já sempre estaremos na bela cião E quando chegarmos no céu Uma festa vai acontecer O lindo hino da vitória Os anjos ali vão reger Um grande banquete no céu Disposto pra todos ali Sentaremos ali sobre a mesa Jesus Cristo é quem vai servir Eu quero estar frente a frente Se contemplando o rosto do Senhor Jová Ver o seu rosto brilhando E eu contemplando aquele lugar Quero ver Adão e Noé Moisés e Davi E o rei Salomão Vou abraçar Vou abraçar o bom jovem Isaac e Jacó E o pai Abraão Vou abraçar Vou abraçar o bom jovem Isaac e Jacó E o pai Abraão